Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende, mais uma vez direto aqui da casa do Azulejista. Pessoal, em breve nós vamos estar fazendo toda a colocação de pisos e vestimentos aqui e vamos usar muitas argamassas. E o pessoal do canal sempre me pergunta se há diferença entre as argamassas, se realmente as argamassas têm componentes químicos que fazem essa diferença. Por que uma argamassa tem diferença para a outra? Por que uma argamassa para cerâmica é diferente de uma argamassa para porcelanato? Essas dúvidas sempre surgem e eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre argamassas, as suas diferenças e o que essas argamassas têm de importante, o que elas têm de diferencial. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tipo de argamassa que é muito versátil, ela é indispensável para assentamentos de piso vinílico, piso laminado, também pode te ajudar a auxiliar bastante no processo de piso sobre piso. Sabe aquela cerâmica antiga da sua casa? Você quer dar uma nivelada aí nessa cerâmica antiga para colocar um porcelanato? Essa argamassa também serve para isso. Ela também serve como massa de regularização para preparação de assentamento para porcelanato, bem como também pode ser usada como o acabamento final mesmo. Ela depois de pronta, ela já fica como acabamento final com aspecto muito semelhante ao cimento queimado. Eu estou falando da argamassa autonivelante. A argamassa autonivelante, como o próprio nome já sugere, é usada para o nivelamento do contrapiso de diversas situações. Ela é usada para a recuperação e nivelamento de contrapisos, para o nivelamento de lajes, como preparação para a colocação de cerâmica e porcelanato. Ela também serve como preparação para a aplicação de piso laminado, piso vinílico e também de pedras. Por ser fluida, a argamassa autonivelante se adapta às ondulações do contrapiso, deixando o ambiente completamente nivelado, pronto para receber o acabamento que foi escolhido. Outra característica da argamassa autonivelante é sua alta aderência à base. Tanto a fluidez como a alta aderência é devido ao componente presente na argamassa, que é o ligante polimérico VAE. O VAE, pessoal, é um aditivo polimérico especial em pó, à base de um produto químico chamado acetato de vinil etileno. O acetato de vinil etileno, ou VAE em inglês, traz como benefícios para a argamassa autonivelante a maior fluidez, ou seja, a própria argamassa se espalha naturalmente sobre a base onde está sendo aplicada. Maior nivelamento, ela obtém um nivelamento mais plano da base, ela também proporciona uma maior aderência à base, ela minimiza a formação de bolhas e tem uma alta resistência à brasão. Ela pode ser aplicada de duas formas diferentes. Ela pode ser aplicada manualmente, como vocês estão vendo no vídeo, mas também as grandes construtoras usam a argamassa autonivelante para nivelar as lajes dos apartamentos por meio de bombeamento mecânico. Aquele caminhãozão bitoneiro ali, batendo aquela argamassa, e aí eles mandam para a laje por meio de bombas, eles vão espalhando sobre a laje do apartamento, até a argamassa autonivelar, e assim ficar pronto para o assentamento de qualquer tipo de acabamento que for escolhido. Assim, pessoal, a argamassa autonivelante pode ser uma preparação para o assentamento de outros materiais, como cerâmica, porcelanato, piso vinílico, piso laminado, ou também pode ser o próprio acabamento final, pois ele tem um aspecto muito similar ao do cimento queimado, além de poder ser pigmentado também. Então você já sabe, pessoal, que é uma argamassa que já deixa o ambiente todo nivelado, preparado, para você assentar seu piso vinílico, seu piso laminado, ou dar aquela regularizadinha naquele piso antigo, para fazer um porcelanato top de linha, ou mesmo quer fazer um chão tipo cimento queimado, sem muita dor de cabeça, a argamassa que você tem que usar é a argamassa autonivelante. Pessoal, foi mais um vídeo aqui do canal Azulejista, com informações úteis para vocês sobre as argamassas. Em breve, mais um vídeo sobre argamassas, agora sobre argamassas para assentamento de porcelanatos. Se liga aí. Fui!